As polícias estaduais vão receber reforço de diversos itens de segurança. A doação do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi oficializada hoje aqui em Brasília. Os equipamentos doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública estavam em depósitos da Força Nacional desde as Olimpíadas de 2016. A iniciativa teve como objetivo dar transparência à gestão dos bens públicos. O trabalho de inventariado foi feito em tempo recorde. São 42 mil itens entre viaturas, armamentos, munições, coletes, avaliados em aproximadamente 43 milhões de reais. Os equipamentos da Força Nacional de Segurança serão distribuídos a todos os estados brasileiros. Essa solenidade representa um símbolo da união que existe entre o governo federal e o governo dos estados e do Distrito Federal contra a criminalidade. E reforçou que, apesar dos avanços no setor, é preciso aumentar os esforços para proteger a população. Os números ainda existentes são muito ruins, o que nos leva ao desafio, nós todos, agentes responsáveis pela justiça e segurança pública, de nós envidarmos esforços ainda maiores para proteger a população, garantindo a justiça e segurança a todos. Em São Paulo, a Polícia Civil recolheu mais de 170 máquinas de leitura de tickets, alimentação e refeição e mais de 170 mil reais numa investigação sobre lavagem de dinheiro. Durante a operação, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em 13 pontos em diferentes bairros da capital paulista nesta terça-feira. Cerca de 20 pessoas encontradas nesses locais foram ouvidas. Além do dinheiro e das máquinas, os policiais apreenderam documentos e quase 500 cartões de vale-refeição e vale-alimentação. Todo o material passará por ano.